E aí, oa! Bolada da Napa Cica Olhou pro gado em berrou Disse eu sorri de puxar Cê no tangeneu não vou Gerode Lula Pai Véi Ninos Vaqueiro chamou Vamos pé do imbuzeiro É o botiquim chegou Muita cavalo é sistema Pega cadê que é problema Se for embora eu tenho pena Quem vai querer eu também sou Bolada de fantasia Tá me trazendo alegria Saco grande é moradia Se vai pra mim corredor E a de velho saco grande Terra que lelé andou Se acabou-se essa figura Mas a tradição ficou E aqui vou finalizando Que o tempo bom se passou O nome de cavo branco Violento e voador O nome de cavo branco Violento e voador E a deus velho E a deus velha barauna Tronco e velha coletou Nasceu lá nos matagais Nos tempos coloniais Com o enfeite dos corrais Cresceu muito o seu valor Onde o tempo ela cresceu E muitos prazeres deu Onde o povo conheceu Violento, carro branco e voador Onde o povo conheceu Violento, carro branco e voador Carmo 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 Obrigado.